Se prender a coisas, se prender a coisas materiais, é uma forma de você se perder, na verdade. Porque tudo passa, as coisas materiais passam, os momentos passam, mas se a gente se ater ao que realmente importa, que são as relações, que são as pessoas, a gente ganha muito mais. Eu vim de uma família hippie. Meu pai e minha mãe moravam na praia, vendeu miçanga. Então, eles sempre me ensinaram que as coisas da vida, o que importa são as pessoas. Desde pequeno, quando eu quebrava alguma coisa em casa, a minha mãe dizia, eu um dia vou morrer também. Então, eu sempre tive a consciência de que eu não deveria me atenar a coisas, a coisas materiais, mas a convicções, a sentimentos, ao que realmente importa. Entrar na vida franciscana, quando eu entrei, foi também dar mais voz a isso, que já gritava dentro de mim, sabe? De que a vida, ela é feita disso, a vida é feita de sentimentos, a vida é feita... E você não pode viver em função de ter, né? Mas você precisa ter, claro, pra você ter uma qualidade de vida. Mas não viver em função disso. E aí, se reflete até hoje no que eu sou, sabe? Eu vou pra qualquer lugar do Bermude Chinelo, e eu não tô nem aí, porque não importa. O exterior não importa, o que importa é o que tá dentro, e eu sei quem eu sou. Eu conheci a fraternidade com 15 anos de idade, em Maceió. E depois disso eu fiz um retiro, e aí vim pra primeira pastoral de rua, que é o dia em que a gente faz serviço aos pobres. Na primeira pastoral eu me encantei com a forma que as irmãs, na minha, lá em Maceió, não tem irmãos, é só irmãs. Porque elas eram felizes com tão pouco, né? A casa era muito pequena, não tínhamos mesa, mas a gente tava sorrindo e alegre, né? Fazendo serviço aos pobres. Então, quando eu vi isso, eu me encantei. E aí eu decidi fazer um acompanhamento vocacional pra entrar na comunidade. Eu entrei no ano 2017, fiz aspirantado e postulantado, que são as primeiras duas pazes, e depois eu saí. Ao sair, passei três meses em casa, e depois recebi o convite pra voltar pra Recife, que foi a minha primeira missão. Só que agora como missionário, né? Pra ajudar os irmãos. De uma forma diferente, porque eu já não queria mais vida religiosa, mas também servindo aos pobres, né? Ajudando o outro. E hoje, ter vivido essa vida, estar aqui hoje, trabalhar cuidando do brechó dos irmãos, né? É também afirmar mais uma vez que ter pouco não significa que você é infeliz, né? Então, eu, particularmente, não tenho muitas roupas. Todas as roupas que eu tenho cabem numa caixa. E o que eu faço? Quando eu normalmente compro de brechó, ou até quando tem aqui, eu pego alguma, entendeu? Então, se eu pego uma, eu me desfaço de outra, né? Até porque, senão, a gente acumula muita coisa, fica com muita coisa. Talvez algo que hoje não dá mais em mim, né? A gente vai engordando, as coisas não dão mais. Vai dar em outra pessoa, né? E aí a gente vai fazendo, é como se fosse um ciclo, né? Você vai passando, alguém passa pra você, né? E aí a gente luta muito contra o consumismo, contra o desperdício, né?